Essa aqui é legal. Tem uma questão dessa na minha apostila, que tem aluno que não entende. Aí eu explico, coloquei um texto lá no Telegram, de umas 20 linhas, mostrando claramente. Pessoal, primeiro, por que a gente coloca um feijão, por exemplo, para cozinhar, numa panela de pressão? Né? Numa panela de pressão. Pessoal, uma panela comum, uma panela comum, ela está submetida a que pressão? Uma panela comum, uma tem, que é a pressão atmosférica. Né? Nenhuma novidade. Só que a panela de pressão tem lá um certo peso, uma válvula, que quando chega a determinada pressão, a panela não explode, lógico, deixa a pressão sair. Essa pressão, vamos supor que fique em torno de 2 Atenos. Nós sabemos que, quanto maior a pressão, maior será a temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição, isso é importante. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Então, qual é a consequência disso? Numa panela comum, a água entra em ebulição. Quanto é o ponto de ebulição da água, pessoal, a 1 Atene? 100 graus Celsius. Então, você vai cozinhar o feijão com a água 100 graus Celsius. Em uma panela de pressão, o ponto de ebulição da água é maior do que 100 graus Celsius. Alexandre quer dizer que, em uma panela comum, se aumentar a chuva naquela crise, é o máximo lá. A água não vai aumentar, não vai passar de 100 graus Celsius. Não, porque é uma substância pura. Nós sabemos que uma substância pura tem ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Então, o ponto de ebulição da água a 100 graus Celsius é 100 graus Celsius. Se ela estiver fervendo, não adianta você vir agora nem com o maçarico. Ela vai entrar em ebulição e vai embora mais rápido. Mas ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, como é que eu posso fazer a água ferver, entrar em ebulição em uma temperatura maior do que 100 graus Celsius? Numa panela de pressão. E nós sabemos lá da cinética química, agora cinética química, que quanto maior a temperatura, quanto maior a temperatura, maior será a velocidade da reação. A velocidade da reação. No caso aí, a velocidade de cozimento. Numa panela comum, vamos supor, eu ia passar duas horas para cozinhar o feijão. Numa panela de pressão, estou chutando, viu? Uma hora, reduziu o tempo a metade. Por quê? Porque aumentou a velocidade de cozimento. Tá bom? Por que aumentou a velocidade de cozimento? Porque a água agora não está a 100 graus. Está a 120 graus. Ok? Então, quando a panela de pressão, a água começa a ferver, não adianta mais você... Tanto aqui, quando ela chega a 100 graus na panela comum, pode aumentar a chama ao máximo. Ela não passa de 100. Numa panela de pressão, vamos também colocar aqui um valor aproximado. Vamos supor que a água está a 120 graus. Ela está a 120. Não adianta aumentar a chama. Alexandre, eu estou aumentando a chama. Ela vai passar de 120? Não. E se eu baixar, Alexandre, um pouquinho a chama e ela continuar fervendo, aumentar a chama não passa de 120. Diminuir a chama de forma que ela continue fervendo. Você vai gastar menos gás, a temperatura continua 120 e vai ser mais econômica. É igual ao ano que você baixar a chama. Acabou bem pouquinho. A água parar de ferver, é porque ela agora parou de entrar em ebulição, a temperatura diminuiu. Mas, se você diminuir a chama e ela continuar saindo aquele ar, aquele vapor de água, pelo, aquele orifício, assim, lá de cima, né? Então, pode baixar. Aí, usa lá. Agora, entendi, Alexandre. Então, eu posso aumentar a chama que não passa de 120, continua em ebulição. Posso diminuir até um certo limite, de forma que continua 120, eu estou economizando gás. Mas, se eu diminuir com a zero, vai baixar de 120 e ela vai parar de entrar em ebulição. Tá bom? Então, tem um limite. Então, vamos lá. As panela de pressão reduzem o tempo de cozimento. Por quê? Porque tem aluno também que pensava. Alexandre, eu achava que uma panela de pressão demorava mais. Aí, eu perguntei, por quê? Não, porque vai demorar mais a chegar à temperatura de 120 do que 100. Aí, eu disse, realmente é, demora um pouquinho mais. Mas, quando chegar em 120, tem uma lei que diz, bem genérica, que para cada 10 graus Celsius que você aumenta na temperatura, a velocidade da reação dobra ou triplica. Então, demora um pouquinho mais a chegar a 120. Mas, quando chega em 120, sai de frente, sai do meio, porque o feijão vai ficar cozido bem rapidinho. Então, as panela de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos, porque aumenta a temperatura, aumenta a velocidade, devido a elevar a temperatura de ebulição da água, que fica maior do que 100. Os usuários conhecedores do utensílio, normalmente, normalmente não, são raros os que fazem isso, né? Eu, por exemplo, nunca fiz, e aqui em casa também nunca fizeram. É, sabemos, mas não praticamos. Os usuários conhecedores do utensílio, normalmente, baixam a intensidade do fogo, em panelas de pressão, após essas iniciarem a saída de vapores. Baixa a chama, mas ela tem que continuar em abolição. Ao baixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o quê? Na nossa questão de 109. O aumento da pressão interna e o risco de explosões? Pessoal, a pressão interna é constante, porque tem lá aquela válvula, que não deixa a pressão aumentar além daquilo que se desejava. Tá certo? A pressão, lógico, fica maior do que um ATM. Fica maior do que um ATM. Mas não tem perigo da panela explodir, porque tem um certo limite. Então, não é devido ao aumento da pressão interna. Dilatação da panela e desconexão com sua tampa. Perda de qualidade nutritiva do alimento. Deformação da borracha de vedação. Você não ia fazer isso. Nada disso aqui a gente quer. Consumo de... O que é que você quer evitar, não é? Você evita o quê? O consumo de gás desnecessário. Pode baixar a chama, vai diminuir o consumo de gás, vai diminuir o consumo de gás. Aquele gás da nossa casa, que é propano e butano, os principais componentes deles são propano e butano. A gente costuma chamar de gás butano aqui no Ceará. E não está errado, não. É um dos componentes. Mas são dois gás. Propano e butano. Então, letra E de Eva. A questão 109, é uma questão fácil...